E agora, eis que eu vou lhe apresento A bomba do Midas Esta bomba em especial, ela consegue produzir o efeito de ouro Se ta... É, eu acho... Eu virei, eu virei ouro também Meu Deus, o quarto em tudo virou ouro E vamos lá, começando mais um vídeo Olá, eu sou o Aliventura, olha só que legal Estamos mais uma vez aqui no meu laboratório Que barulho é esse que eu to... Clebim Clebim, Clebim Que barulho é esse? Cês tão escutando? Não é só o barulho da máquina aqui batendo Tem alguma coisa acontecendo, eu queria fazer a apresentação Aqui do programa, nossa, esse aqui é O Bunnyworks Modo Sandbox, a galera Manda sugestão, eu pego a sugestão de vocês E eu faço aqui O que eu vou tá fazendo aqui hoje, deixa a sugestão Aí embaixo e like no vídeo, se inscreve no canal Mas ao invés de tá fazendo essas coisas Eu to escutando um barulho infernal, o que que é isso? Tá vindo daqui, o que que o Clebim, meu Deus do céu Clebim, Clebim, é... Quase... Ah, não acredito, velho Eu falei pro Clebim, eu falei pro Clebim Cê não vai gastar o dinheiro da firma comprando um carro Cê não precisa de um carro, cê nem tem carteira Olha o que que ele me faz O cara comprou um carro Eu não acredito que o Clebim fez isso, velho Eu não acredito que ele foi carudo de fazer isso Meu Deus, ó, 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 explodiu tudo Eu não sei o que aconteceu aqui Tentei pegar o carro Meu pai amado Ó, a Clebim, se eu descobrir o que que cê fez Cê tá ferrado Olha isso Esse carro tá todo bugado Meu pai amado Como é que eu vou me livrar disso aqui agora? Ah, mas eu vou... eu vou... eu vou me livrar desse problema Mas a hora que eu encontrar... Meu Deus! É, pô, o lado bom é que eu consegui entrar dentro do carro, tá ligado? O lado ruim é que eu acho que eu virei ele de... Meu pai amado Aos poucos eu tô conseguindo avanço Agora eu não tô mais dentro do carro e eu consegui abrir o porta-mala, ó Tá, eu acho que é... Talvez eu tenha causado um caos aqui, ó Mas tá indo, tá indo A hora que eu encontrar o Clebim, ele tá tão ferrado Aí, aí Meu Deus, não Eu caí no buraco Nossa, ainda bem que eu sempre ando com Manemus Gun Meu, eu ia tá ferrado, rapaz Eu ia cair infinitamente, não ia acabar nunca mais Clebim vai se ver comigo, vai ser agora Antes de começar aqui o vídeo eu vou ser obrigado Clebim, seu filho da mãe Presta atenção Bicho, cê tá ferrado na minha mão Cê não dança, cê não dança Tá louco, cê tá louco em comprar o carro Falei pra tu não gastar o dinheiro da firma, doido Cê gastou o dinheiro da firma, cê tá louco Vamos fazer um favor pra humanidade Vai passar um tempinho na cadeira do pensamento, vai Ficou preso aí, né? Tá bom, cê vai pensar enquanto cê estiver aí Caralho, cê foda parceiro mandou Cês estão, faz uma rinha de Clebim Anão Nossa, mas cê falou que é pessoa séria Pra fazer rinha com anão é comigo mesmo Vamo lá, como sempre, tudo que eu vou precisar é só de alguns Clebim Oi, Clebim, oi, tudo bem? Cês tão bem, galera? Beleza? Eu vou precisar de dois Então vem você e vem você que tá bem iluminado também Vamo lá, galera, vocês vão ser minhas cobaia hoje Pra poder fazer a rinha de anão, vamo que vamo Tá ok, acho que tamo no processo aqui de conseguir criar uns anão Num momento eles não tão parecendo anão Eles só tão parecendo uns sei lá o que que eles tão parecendo Vamo voltar aqui o tempo Aqui ó, acho que eles vão ficar Isso, agora eles diminuíram Vamo reviver eles aqui, é coisa mais linda Olha só eles reviverem Isso ó, todo mundo de volta à vida Olha que cena maravilhosa Tá lindo isso daqui, meu Deus do céu Agora vamo pegar a distância aqui Vamo ver acontecendo a briga Só ligar a inteligência de voz Liga a inteligência que eles vão levantar Agora vai rolar a tre... O Clebim morreu de novo, o Clebim... Ih, rapaz do céu Me dá aqui o Game on Drive Como é que o Clebim morreu? O Clebim, pelo amor de Deus Como é que cê tá morto de novo, doido? Levanta, levanta, vai, levanta Eu acho que ele tá vivo Ele só tá... Ele tava vivo, ele só tava deitado Fingindo que tava dormindo Levanta, seu preguiçoso Vai lutar com o cara ali, ó, vai Mete a porrada, mete a porrada nele Ó, treta de anão Treta de anão, ó Esse aqui não tá nem ligando Ele tá... Ih, ó, agora vai... Começou, começou Porradaria acontecendo Vai, Clebim, eu confio em você Olha só, quem é que vai ganhar? O Clebim do bem é que ele é maior, né? Mas o que que define que ele é do bem? O fato dele ter cabelo? Tá acontecendo alguma treta, ó Tá acontecendo a treta Vamo ver quem é que... Essa aqui tá muito demorada Rapa... Ó Aeeeeee, Clebim, meus parabéns, meu querido Que que você tá fazendo? Que que é isso que você tá fazendo? Meus parabéns Você ganhou, você ganhou E agora você ganhou um espaço dentro do meu coração também Então você, a partir de agora, você vai ser o meu Minimin Vem aqui Então vamo que vamo Tá aqui o buraco, a gente vai jogar Eu não vou sozinho, né? Eu não vou eu Porque eu tenho muito medo de fazer isso Eu sei que o negócio é infinito E eu já meio que caí aqui no início do episódio Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar o Clebinho aqui Ih, Clebinho, você cresceu? Você tava não até ainda... Você cresceu? Sabe, Clebinho, eu acho que com o tempo O nosso relacionamento não é mais o mesmo E eu acho que isso mudou muitas coisas Entre a gente, a gente tá meio distante, sabe? Eu sei que a gente tá um na frente do outro Mas a gente tá meio distante E eu digo isso emocionalmente, Clebinho Então eu te peço perdão, mas é que eu sou uma pessoa Muito ruim pra poder sair de relacionamentos Então eu vou ter que fazer isso de uma forma Que eu acho que vai dar mais certo pra mim Na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça faz mais sentido Me desculpa por te jogar da janela, Clebinho Me desculpa, Clebinho Eu caí junto, não! Vamos voltando, vamos voltando Ah, eu quase que eu caí de novo, vai Clebinho, presta atenção, doido Doido, eu vou te mandar ali embaixo, tá ligado? A gente vai te jogar lá no fundo do buraco sem fundo Então isso vai ser impossível Mas eu vou te jogar até um local considerável Você me diz o que tinha lá embaixo Você tá entendendo, Clebinho? Isso é muito importante, eu preciso que você preste atenção Seu beijo, vamos lá, Clebinho Eu peguei aqui um negócio muito útil Que é aquela arma ali Sem querer eu expondo isso daqui Que não é nada útil Mas a gente pode botar isso daqui em algum lugar muito útil Calma, vem comigo aqui Vamos botar num lugar Isso, pronto Levanta, levanta aqui Isso, pronto, ó Lugar Ih, rapaz, o negócio não é que caiu aqui? Se até eu caio sem querer E o negócio não cai, ó Meu Deus, ele não quer cair Vai, meu querido, vai Vai, adeus Adeus Caiu Caiu o objeto bacana, né? É meio difícil de voltar por aqui Peraí que eu vou Isso é mais fácil Eu vou fazer o seguinte, Clebinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa arma aqui Que ela tem uma corda muito grande, tá ligado? A gente vai criar uma corda em ti E eu vou te jogar dentro desse buraco sem fim, tá ligado? Eu sei que não tem fim Mas você vai até onde der E você me diz o que que tem lá embaixo Você tá entendendo? Pronto, Clebinho A corda foi criada, doido A corda foi criada E vamos ver o que que tem lá embaixo Você vai e você volta aqui e você me diz Beleza? Pode ser? Então vai lá então, Clebinho Vai lá embaixo, doido Vai lá, doido Lá foi ele Agora é só esperar Daqui a algum tempo eu puxo a corda E a gente descobre o que que vai ter lá embaixo Ele vai voltar e vai contar as grandes novidades pra nós Do que que tem naquele mundo infinito lá embaixo Eu acho que a gente já pode chamar ele aqui pra cima de volta Clebinho, peraí que eu vou te puxar Eu tenho que puxar ele com um negócio aqui, ó Pronto, vamos puxando Puxa, puxa Puxa, lá vem, lá vem Tá aqui de novo Aê, chegou, Clebinho Olha só, pelo amor de Deus Levanta, levanta, Clebinho Eu preciso muito saber Eu quero saber das novidades O que que tem lá embaixo, doido? O que que é que tem de tão incrível Num lugar infinito? Eu encontrei mais do que estava procurando Eu encontrei a resposta Este mundo, esta realidade Nada disso é real Você não é real Eu não sou real Nada passa de nada Ao ficar em ter no abismo E poder olhar para o horizonte E ver memos Daqui a mim se deu de nada Me fez pensar sobre a minha vida Hoje, eu não me atendo mais como Clebinho Hoje, eu não sou nada Hoje, eu sou a existência E Clebinho, que loucura? Que loucura Que que é isso, doido? Você tá louco? Você tá falando coisa nonsense Eu, hein Eu, hein Você tá falando Vai embora Vai-te embora Que que é isso, hein Eu, hein Que viagem Ah, meu Deus Ele vai ficar pendurado, né Alguém tem um estilete Para eu cortar a corda? Solta, mandou Sugestão Coloque o máximo de espadas No Clebinho E depois transforma ele em ouro Ah, meu amigo Mas essa Clebinho, presta atenção Que essa daqui é easy peasy Tranquilaça Você já quis virar ouro Mas antes a gente vai ter que espetar Um monte de espada em você Vai ser legal Vem comigo Beleza A gente tem aqui um monte de espada diferente Agora a gente vai fazer o seguinte Clebinho Eu preciso que você fique parado Porque eu quero te transformar numa estátua Mas para isso poder acontecer do jeito que eu quero A gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente Clebinho Vamos parar o tempo Isso tá parado Isso tá parado Eu posso Eu posso bater na cabeça dele Que ele não vai sentir a dor Na verdade ele vai sentir tudo De uma vez só Logo depois que ele acordar Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui as espadas Que a gente já pegou E vamos posicionar elas Onde eu quiser Meu amigo Então a gente tem aqui duas katanas As katanas eu quero botar elas nas costas Igual o Deadpool Mas não tem lugar para segurar Então a gente vai colocar nele mesmo A gente Isso pronto Assim acho que tá bom Isso pronto Assim eu acho que tá maravilhoso Pegou até um pouco do braço Mas não tem problema Vamos colocar aqui agora Do outro lado também Acho que também pegou um pouquinho do braço Mas também tá de boa Vamos com as pequenininhas As pequenininhas a gente vai botar uma em cada Não sei onde é que eu vou botar na verdade Vamos botar uma em cada joelho Assim ó Essa daqui vai até ali E essa daqui vai até lá também Essas aqui a gente vai botar elas de lado Acho que vai ficar legal assim Meio que de lado Assim Isso Olha só que bacana E vai Olha só Tá ficando bonito Tá ficando diferente Olha só esse Klebin Nossa Tá muito muito diferente Agora eu vou pegar essas maiores aqui ó E as maiores eu tenho que botar elas em outro lugar Ai Essa Sem querer eu entrei na cara dele com essa daqui Não era isso que eu queria Ai não era isso que eu queria fazer Mas agora vamos né Agora que eu já fiz Vamos Vamos focar uma em cada olho assim Será que dá certo Vamos ver se uma em cada olho fica legal mano Assim Ih rapaz Olha assim Eu vou ser obrigado a dizer que isso aqui tá uma obra de arte Tá ligado A gente já conseguiu fazer uma linda de uma obra de arte aqui Olha só como é que isso aqui tá maravilhoso Será que se eu tentar mover ele Ele vai sentir toda essa dor de uma vez só Olha só Eu tentei mover aqui o menino Mas eu acho que ele ficou de um jeito meio estranho Vamos deixar assim por enquanto vai E agora Eis que eu vou lhe apresento A bomba do Midas Esta bomba em especial Ela consegue produzir o efeito de ouro Se tá Ih É É Eu acho Eu virei Eu virei ouro também Eu Meu Deus O quarto Tudo virou ouro Tudo virou ouro meu pai amado Ai que que é isso Mas olha só Ele virou ouro também Uma coisa mais bonita Se eu voltar o tempo agora Ele vai voltar Ele Ih Ele é um ouro meio mole né Ele é um ouro bem mole na verdade Pra falar bem a verdade Ih rapaz Mas tá tudo Tudo ouro né Clebinho Clebinho Por que que você tá tão Clebinho Que isso Eu também virei ouro Como é que faz agora pra voltar ao normal Não O que que eu fiz Eu fiz porcaria Tudo é ouro Mitesomotia mandou Sugestão Faz uma selo de ação Em que você impor o Clebinho do vídeo Pra ele cair no abismo Sem problemas né meu amigo Vamos pegar aqui mais um Clebinho Pra gente Ai meu Que isso Clebinho Que que você tá fazendo Você tá aparecendo do nada assim Achando que você Olha Clebinho vamos fazer o seguinte É a última sugestão doido É a última sugestão A gente precisa testar uma coisa Não sei nem se esse vidro aqui quebra Mas pediram pra eu quebrar o vidro E te jogar do abismo Se não der Esse daqui a gente testa no outro ali Mas vamos testar com esse daqui Porque esse daqui é mais legal Vai lá Clebinho Ih rapaz E não é que ele foi numa só mesmo Funcionou mesmo Ele é balão Ah mas eu acho que finalizamos por aqui Podemos fechar a firma Fecha a firma então Que o vídeo tá pronto Fizemos tudo que mandaram Vamos tocar aqui o sino Tá feito galera Tá chamando todos os cornos Porque o vídeo tá terminado Pode se livrar do lixo Ah que não tem mais problema Acabou o nosso problema Olha só Lá vai ele Cá foi o lixo Acabou isso pra ele Acabou isso aí Não esqueça gente Deixa like aí embaixo Se inscreve no canal Se vocês chegaram até aqui no vídeo Agora mano Vai aí embaixo E comenta Bonnieworks Aliventura Porque Aliventura voltou a postar Bonnieworks Então comenta Bonnieworks Aliventura E vamos que vamos Olha se inscreve no canal Se vocês ainda não são inscritos Tá bom Dá like nesse vídeo Porque é muito importante Vejo vocês no próximo vídeo E Tchau